Estou aqui Não me deixes cavar Não quero sair da tua mão Só em ti encontro solução Em teus braços vou ficar Com tua força eu vou lutar Junto a ti, Senhor, para sempre eu quero estar Abençoa, Senhor, a minha vida Abençoa a minha família Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor Com tua bênção sou mais um vencedor Só os irmãos com o avós eu estou aqui Abençoa, Senhor, a minha vida Abençoa a minha família E agora os faróis Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor Com tua bênção sou mais um vencedor Olha, meu querido Mas nesta tarde Tu tens de terminar para ti Especialmente para o teu coração O Senhor Quer-me dar a bênção E mais ninguém me pode roubar Fecha os olhos Fecha os olhos Levanto as mãos E estou aqui De todo o coração Não me deixes escapar Não quero sair da tua mão Só em ti encontro solução Em teus braços Bom dia Com tua voz Em um lugar Junto a ti, Senhor É sempre Que é estar Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor A minha vida Abençoa, Senhor A minha vida A minha vida Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor Com tua bênção sou mais um vencedor Estou junto Abençoa, Senhor Eu creio que todos nós Que nós adoramos a bênção Como o João dizia A minha casa Eu e a minha casa Serei da tua senhora Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor Com tua bênção sou mais um vencedor Por isso, nesta tarde, Pai Em todo o tempo Abençoa, ó minha vida Abençoa, ó minha família E de todo o irmão O irmão que está a deslocar Desde já te agradecemos Para a tua honra e glória Amém